Trilhas, adrenalina mil e chegou a hora das raliseiras enfrentarem os 120 quilômetros de trilhas escolhidas pela direção da prova. Dificuldades que aumentaram as disputas. Após a largada no Jardim dos Namorados, as raliseiras, navegadoras e zequinhas enfrentaram cerca de 120 quilômetros pelas trilhas da região metropolitana. Rodômetro zerado, é hora de se aventurar no rali mais charmoso da Bahia. Concentração e calma ainda continuam sendo os maiores aliados para quem quer chegar ao pódio. O roteiro, quase todo inédito, reuniu belas paisagens, percursos desafiadores, buracos, lama, poeira e água. O diretor da prova, Rogério Almeida, e Aureliano Campos, presidente do Clube de Automobilismo da Bahia, exploraram cada metro da trilha. Sentiu alguma dificuldade? Um pouquinho, mas estou indo bem. Não é a primeira vez que estou indo bem. Tudo tranquilo, estou gostando a primeira vez, mas tudo tranquilo. A emoção, a ansiedade, atrasa, adianta, atrasa, adianta, mas no geral está tudo beleza. Não é muito fácil não, mas eu vou conseguir, vou conseguir chegar lá. A primeira etapa do rali aconteceu na região de Simões Filho, Passé e BA93. Os locais foram bem diversificados em relação ao rali do ano passado. As categorias 4x4 enfrentaram muitos desafios em uma trilha sensacional, utilizando parte do Circuito Ferreirão. Para que a brincadeira ficasse mais empolgante, algumas subidas e descidas radicais fizeram parte do percurso, elevando o nível de adrenalina dos competidores durante mais de 4 horas de prova. E aí ela subiu e quando desceu já foi de vez, a gente quase se perde na descida, mas foi ótimo, bastante aventura, foi bem legal. Muita gente se perdeu, enquanto outros atolavam e outros aceleravam, quando deviam controlar a velocidade. Era a adrenalina em alta, deixando a galera em um ritmo frenético. Mas nada que uma bela feijoada no Cato Saba não resolvesse. Mas isso fica para o próximo bloco.